Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda comemorativa, uma moeda dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, da modalidade Vela, uma das competições que teve nas Olimpíadas do Rio em 2016. Antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, compartilhe o link dos nossos vídeos e não esqueça de ativar o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Bacana? Então vamos à descrição dessa linda moeda comemorativa. Foi uma moeda lançada no ano de 2015, uma moeda da modalidade dos Jogos Vela. É uma moeda que tem um valor de estampa de R$ 1,00. Não esqueça disso, é uma moeda de R$ 1,00. No comércio ela vale R$ 1,00, mas para nós colecionadores que gostam de moedas comemorativas, para nós ela tem um valor a mais. É uma moeda que pesa 7 gramas, tem um diâmetro de 27 milímetros, ela é feita de aço inoxidável no núcleo e revertida de bronze no anel. Ela foi cunhada nesse desenho aqui, 19 milhões e 800 mil peças cunhada pela Casa da Moeda e distribuída pelo Banco Central do Brasil. Vamos falar de valores. valores. Essa moeda aqui, deixa eu levantar o cartáculo aqui um pouquinho. Isso. Valores. Estampa R$ 1,00, moeda lançada no ano de 2015, MBC 5, Soberba R$ 10,00, flor de cunho R$ 15,00. Esses valores aqui, pessoal, a tendência é só aumentar. Quanto mais tempo passa, a moeda vai se valorizando mais. E outra, flor de cunho. Deixa eu explicar para vocês. Eu já falei com vocês o seguinte, deixe bem claro, catálogo é referência. Nosso catálogo é referência. Então, a gente tem referência de valores de catálogo para negociar. E tem uma variação de preço de distribuidores, variação de preço em aplicativos de venda online. Então, aqui no catálogo está R$ 15,00, mas nesses aplicativos de venda online varia de R$ 15,00 a R$ 50,00 a e outra também. Tem as moedas com erro de cunhagem, moeda com reverso horizontal, moeda de batida dupla. Inclusive, essa moeda aqui, essa moeda da vela, ela teve um erro de cunhagem. Assim que lançou no começo, o pessoal já rastreou um dos erros. Você encontra ela com reverso horizontal e tem ela com batida dupla também. Essa aqui é a minha. No desenho da vela aqui, se você observar bem, vou tentar focar mais perto, parece que tem uma linha dupla aqui, está vendo? Tipo duas velas, uma sobre a outra. Essa aqui é um dos erros de cunhagem. Eu vou fazer um vídeo só dessa moeda aqui para vocês com valores atualizados. Bacana? E tem também as moedas lançadas no que tem pessoal que comprou muito sachê na época para guardar e revender. Hoje você encontra sachê na internet aí, em torno aí de R$100 até R$300, dependendo do desenho da modalidade. Sachê pessoal, vê esse pacotinho aqui, um pacotinho lacrado com 50 moedas. Lá na casa da moeda é fabricado assim, é fabricado, empacotado dessa forma para distribuir, o Banco Central distribuir para os outros bancos. Bacana? Então, muito colega nosso do mundo numismático adquiriu esses chassés para revender com preço aí para ter uma boa margem de lucro. E tem também as cartelinhas, pessoal. Eu estou sem a cartelinha aqui, mas tem as cartelinhas também que foram lançadas na época das Olimpíadas. A unidade. Então, varei de preço também em aplicativos online, em torno aí de R$30, R$40, R$50 em unidades ou mais. E tem alguns colegas nossos aí, tem até aplicativos online de venda, até na própria loja, alguma loja de domismática que você conhece aí na sua cidade, no seu estado. Tem alguns colegas nossos que fazem alguma promoção, juntam quatro desenhos de modalidade e fazem em torno de R$100, R$120, R$150, R$200, dependendo do desenho da modalidade. Bacana? Então, está aí a orientação de hoje. Foi sobre essa linda moeda comemorativa da modalidade Vela. O que fica bem claro, pessoal. O meu canal é o seguinte. Não estou aqui para vender, não estou aqui para negociar, não. Eu estou aqui para orientar. Lógico, eu tenho os meus momentos de encontro com os meus colegas colecionadores, que a gente negocia, que a gente troca, que eles revendem, dependendo da moeda. Eu não tenho na minha coleção, sou um colecionador, eu não tenho na minha coleção. Então, para me adquirir, eu tenho que comprar ou trocar. Entendeu? Então, assim, a orientação de hoje foi sobre essa linda moeda comemorativa e não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, deixe o seu comentário no vídeo, deixe se você precisar de alguma orientação, tiver alguma crítica para fazer, deixe o comentário lá, que assim que eu visualizar, eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Bacana? E não esqueça de ativar o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. É isso aí, pessoal. Um abraço para todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.